Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Governo envia propostas ao Congresso Nacional para equilibrar as contas, entre elas a retomada da CPMF e venda de imóveis públicos. Vetos presidenciais que evitam novos gastos foram mantidos pelo Congresso. Economia só com o fator previdenciário chega a R$ 883 bilhões até 2050. E veja também, a presidenta Dilma Rousseff assiste ao discurso do Papa em Nova Iorque durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Notícias da Semana começa agora. Reequilíbrio nas contas. Essa semana, o governo encaminhou ao Congresso Nacional medidas provisórias, emendas constitucionais e projetos de lei para reduzir gastos e aumentar recursos para assegurar o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico. Entre as propostas enviadas está a PEC que recria a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Com alíquota de 0,20%, a expectativa é que a aprovação dessa medida arrecade R$ 32 bilhões que vão ser direcionados para a Previdência Social. A CPMF, por si só, em primeiro lugar, eliminaria o déficit previsto para o próximo ano. E, dependendo da alíquota que for aprovada, que venha a ser aprovada, ela resolve também um problema, digamos assim, reflexo, que é a situação dos estados e municípios. É curioso que há muita resistência contra a CPMF, de parte de um segmento político que, algum tempo atrás, aprovou e aplaudiu a aplicação, a adoção da CPMF. O governo também enviou ao Congresso o projeto de lei que disciplina o teto de remuneração do setor público e a proposta de emenda constitucional que acaba com o abono de permanência, paga aos servidores aposentados que continuam trabalhando. A expectativa é que as duas medidas gerem uma economia de R$ 2 bilhões aos cofres da União. Duas medidas provisórias que já estão em vigor também vão gerar mais receita. A que permite a venda de imóveis da União e a que altera a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital. Atualmente, a tributação é de 15%. Com a mudança, a venda de bens acima de R$ 1 milhão terá uma alíquota gradativa entre 20% e 30%. A previsão é que o governo arrecade cerca de R$ 2 bilhões com a medida. Se nós conseguimos firmar este conceito da segurança fiscal, da atenção aos gastos de maneira ampla, nós vamos conseguir a ampliação do investimento, a diminuição dos custos, a clareza contratual e com isso mais crescimento, com isso mais emprego e principalmente a melhora do padrão de vida, a diminuição das desigualdades sociais, desigualdades econômicas do nosso país. O Congresso Nacional manteve os vetos presidenciais a matérias que poderiam elevar as despesas públicas. Apenas o texto vetado sobre o fim do fator previdenciário, por exemplo, vai evitar gastos adicionais de R$ 883 bilhões até 2050, de acordo com o Ministério do Planejamento. A sessão conjunta do Congresso Nacional começou na noite de terça-feira e entrou pela madrugada desta quarta. Dos 32 vetos previstos para serem analisados, os parlamentares apreciaram 26 e mantiveram todos os vetos da presidenta Dilma. Entre eles, o texto que acabou com o fator previdenciário e estabeleceu a regra 85-95, que leva em conta a soma do tempo de contribuição ao INSS e a idade do contribuinte para a aposentadoria. Outro veto mantido é o do texto que previa a isenção do PIS-COFINS para o óleo diesel, que, segundo o governo, provocaria a perda de R$ 64 bilhões até 2019. Seis vetos presidenciais ainda vão ser analisados. Entre eles, o projeto que autoriza um reajuste de até 78% nos salários de servidores do Poder Judiciário. Caso a medida entre em vigor, traria um impacto de R$ 36 bilhões aos cofres públicos em cinco anos. Outro veto que precisa ser apreciado é sobre o projeto que estende a regra do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto for derrubado, a medida teria um impacto de R$ 11 bilhões aos cofres públicos até 2019. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã se ter que entrar no bolso do contribuinte. Hoje, esta equação que nós vivemos. E eu acho que o Brasil deu uma amostra de maturidade àquela votação de ontem, que deve ser concluída. Porque cada vez que se cria um novo gasto, um novo gasto permanente, da natureza que seja, cedo ou tarde haverá uma repercussão nos impostos. O Brasil prorrogou por mais dois anos a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios. Desde que a medida entrou em vigor, foram concedidos cerca de 7.500 vistos a pessoas afetadas pelo conflito naquele país. A maioria nas embaixadas do Brasil, no Líbano, Jordânia e Turquia. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional para os Refugiados, o Conari, se reuniu e aprovou a prorrogação, por mais dois anos, da medida que concede visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. A regra venceria neste mês. No regime especial de concessão de visto, uma série de requisitos é descartada, como, por exemplo, a exigência de passagem de volta para o país de origem. A obtenção desse visto também é necessária para, depois, já no Brasil, dar entrada no pedido de refúgio. Desde que entrou em vigor a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios, há dois anos, já foram concedidos mais de 7.500 vistos para essa população. Hoje, existem no Brasil, em situação de refúgio, 2.097 sírios. É um número reduzido perto da dimensão de refugiados sírios no mundo, como bem mencionei a vocês, são mais de 4 milhões, mas é um país que tomou o Brasil, o governo federal, junto com a sociedade civil, que também faz parte do Conari, do Comitê Nacional para Refugiados, e da ONU, que é a observadora formal do comitê. O Brasil é protagonista, o Brasil tomou uma iniciativa de vanguarda na criação de um mecanismo de recepção de solicitantes de refúgio de nacionalidade síria. Segundo o secretário nacional de Justiça e presidente do Conari, o Brasil tem condições de receber essas pessoas, mesmo em um cenário de ajustes econômicos. Ele diz que a sociedade brasileira foi construída a partir de fluxos imigratórios e o acolhimento aos refugiados é uma escolha que o país faz pela humanidade. Mesmo em momentos difíceis, nós recebemos fluxos imigratórios econômicos e sociais de diversas partes do mundo, mas recebemos muitos imigrantes que, ainda que não tivessem o título, o reconhecimento jurídico à época de refugiados, uma vez que não existia o Instituto internacionalmente, eram pessoas que viviam as mesmas situações que esses imigrantes vivem hoje. E eles ajudaram e efetivamente construíram a sociedade brasileira, ajudaram em empreendedorismo, ajudaram em diversidade cultural, ajudaram em diversidade econômica, geraram emprego, enfim, construíram efetivamente uma sociedade mais plural, mais diversa e certamente mais solidária. Porto de Santos tem movimentação de cargas recorde. Apenas em agosto foram mais de 11 milhões de toneladas transportadas. O Porto de Santos alcançou em 2015 o seu maior movimento de cargas para o primeiro semestre do ano, somando 55,2 milhões de toneladas. O número supera em 2,6% o recorde anterior, registrado em 2013, de 53,7 milhões de toneladas. Em agosto de 2015, o Porto de Santos movimentou 11,36 milhões de toneladas, superando a maior marca mensal já registrada, de 11,35 milhões de toneladas, em agosto de 2013. O resultado também é 6% maior do que o movimento registrado em agosto do ano passado. No acumulado do ano, o resultado também é recorde, com mais de 77 milhões de toneladas, 5,3% acima do movimentado em 2014. Porto de Santos tem hoje uma movimentação realmente aquecida, destacando a exportação do milho, vindo em seguida a soja e também outros produtos que são exportados. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Portos, os investimentos na infraestrutura dos terminais ajudam a ampliar a capacidade de movimentação das cargas, aumentando a velocidade de escoamento da produção e a capacidade de armazenamento. O Porto de Santos vive momentos de investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com contratos, tanto terminais de líquido, de grãos e de containers, que foram renovados e, portanto, passa por este momento também muito singular, que são investimentos nesses terminais que tornam o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, mais competitivo. Para Fabrício Rosa, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, melhorar a infraestrutura é essencial para manter os bons resultados. É muito importante esse investimento, já que se ganha em gestão, se ganha em velocidade nos carregamentos também, já que os portos brasileiros movimentam um volume substancial de cargas, não só de grãos, mas containers, o que significa que esses investimentos acabam se irradiando para toda a cadeia. Aumentar a produção de pescado no Brasil para 2 milhões de toneladas por ano. Essa é a meta do Plano de Desenvolvimento da Aquicultura, que será implementado até 2020. O plano conta com um orçamento de 500 milhões de reais. O São Geraldo é aquicultor. Os peixes que ele cria são vendidos no mercado de Brasília. E hoje foi dia de abastecer o caminhão que faz o transporte. Três funcionários dele entram na água com a rede. E é peixe que não acaba mais. Os peixes são colocados num saco, pesados e depois despejados no tanque do caminhão. Só nessa leva vão ser 350 quilos de peixes que vão sair aqui do tanque do São Geraldo e vão direto para o mercado do peixe em Brasília. Segundo dados do governo federal, aquicultores como o São Geraldo foram responsáveis em 2013 pela produção de 476 mil toneladas de peixes. Uma atividade que dá bastante trabalho, né, São Geraldo? Sim, e exige um certo profissionalismo para fim de que a coisa possa funcionar com o tento. E quantas vezes por semana esse tanque vem aqui para recolher os peixes do senhor? Duas vezes por semana. São mais de 470 mil toneladas produzidas pelos aquicultores, o que representa 38% da produção total no país. O restante da produção, 61%, vem da pesca, o que representa 765 mil toneladas. Atualmente, o Brasil é o 12º maior produtor mundial em aquicultura, mas o governo quer melhorar essa posição e estabelecer uma meta de produção de 2 milhões de toneladas por ano. Isso colocaria o país como o quinto maior produtor no mundo. Para isso, conta com a ajuda do recém-criado Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira. O potencial de consumo tem aumentado no Brasil. Aqui em Brasília, isso pode ser percebido em restaurantes como esse. Aqui são comercializadas duas toneladas por mês de filé de tilápia. O peixe tem bastante ômega 3 e é bem importante na alimentação. Acho que pelo menos duas vezes na semana é importante ingerir. Sendo bom para a saúde, é importante que o governo valorize essa área e faça investimentos. É um alimento saudável, leve e faz bem à saúde e ao meio ambiente. Principalmente aqui, você come um peixe, que é um peixe tratado, que a gente sabe a origem dele, então é muito bom. Há muita indicação de nutricionistas, de médicos, principalmente a tilápia, que é um peixe que tem pouquíssimo teor de gordura, tem um pouco de ômega 3, então ele é muito indicado hoje pelos nutricionistas. Tanto que o peixe que a gente mais vende é o grelhado. Falta menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Desde 2012, uma escola do Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília, tem o melhor resultado no exame entre as escolas públicas do Distrito Federal. E os alunos contaram para a gente como estão se preparando para as provas. Está chegando a hora. Nos dias 24 e 25 de outubro, mais de 7 milhões e 700 mil estudantes de todo o país são esperados para fazer a edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Durante dois dias, vão ser aplicadas quatro provas, além da redação. A nota do Enem pode ser usada no Sisu, que oferece vagas em universidades públicas, no Prouni, que oferece bolsas em faculdades particulares, no SisuTec, que garante vagas gratuitas em cursos técnicos, e agora também é usada como requisito para quem quer financiar os estudos usando o FIES. Por isso, essa turma está se dedicando para ter um bom desempenho na prova, que vai ser aplicada exatamente daqui a um mês. E eu quero saber como está sendo essa preparação. Eu estou refazendo provas dos anos anteriores, porque caem alguns conteúdos, e também revendo os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano, porque é o que eles cobram normalmente no Enem. E como eu faço estágio, chego um pouco tarde em casa, então eu não estudo à noite. Eu estudo de madrugada, acordo às quatro, estudo até às cinco, e depois me arrumo para vir para a escola. Além de estudar diariamente cerca de uma hora por dia, no caso, o simulado do Enem foi muito importante para a preparação, porque eu me senti como se eu estivesse naquele momento da definição do meu futuro. A chegada do Enem traz também a necessidade de decidir que profissão escolher. A gente escolheu o nosso curso, tem que pensar logo o que eu vou fazer da vida, desde quando a gente é criancinha, que já pergunta o que você quer ser no futuro. E quando chega o Enem, o preparo de ter na escola mesmo, os professores a ajudar os pais. No ambiente de trabalho também, a gente ter aquela ajuda de orientação, na verdade, dos pais, ajuda bastante na hora de escolher a carreira. Para começar bem no desafio do mercado profissional, vale até montar estratégia. Eu quero o direito, e aqui em Brasília é muito procurado, mas não só aqui, mas em outros estados, como por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. O mercado de trabalho lá é bastante amplo. Aí a segunda opção é medicina veterinária, que já é o contrário de direito. Aqui em Brasília não tem tanta opção. Por isso que essa estratégia que a gente monta é bem melhor, porque a gente foca e consegue. Eu escolhi gestão pública, mas pela abrangência do curso. Por todo lugar, independente de estado, esse curso é bem requisitado em qualquer empresa. Toda empresa precisa de um gestor ou de um administrador, esse tipo de coisa. Então eu preferi opinar por uma coisa que sempre vai precisar. Além de eu gostar mesmo das matérias, eu fui pesquisar mesmo qual a matéria é requisitada. Tudo isso é importante para a gente escolher. O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama fica a 30 quilômetros de Brasília. Desde 2012, o colégio tem o melhor resultado no Enem entre as escolas da Rede Pública do Distrito Federal. Entre os motivos para o sucesso está um projeto pedagógico voltado para a iniciação científica. Com o projeto de iniciação científica, o aluno consegue produzir trabalhos novos, de tecnologia ou de inovação. E ele vai conseguir aprender a fazer o seu próprio CCC da sua futura faculdade e, consequentemente, ter condições de ler e interpretar de uma forma organizada. Este professor dá aulas em um cursinho que prepara alunos para a prova do Enem. Ele afirma que o segredo do sucesso para o estudante pode estar em saber administrar bem o tempo. Nessa última fase, o estresse aumenta muito mais porque tem a cobrança familiar, tem a cobrança escolar, tem a autocobrança. Então, dosar o tempo em fazer as atividades, isso é interessante. Pegar toda a carga dele diária para estudar, talvez ele vai ficar estafado, vai ficar estressado, chega num ponto que começa a bloquear. Então, se ele vai descansar mais tempo para estudar, que seja feita uma estratégia para isso também. Estudar, estudar, estudar. A palavra de ordem nesta contagem regressiva para o Enem precisa andar junto com o tempo para o lazer. Pelo menos é assim, com o equilíbrio, que os meninos e meninas do Gama pretendem vencer a batalha. A gente tem que quebrar um pouco a rotina às vezes, até porque se ficar fixamente 24 horas estudando, ninguém é de ferro. É claro que nós saímos, vamos para as festas, para os shows, baladas. A gente estuda junto, sai junto, então fica uma coisa bacana. assim, não fica só aquela pressão de, ai meu Deus, eu preciso passar na faculdade, o Enem está chegando, mas a gente também tem aquele momento de descontração. E vale lembrar que quem foi liberado de pagar a taxa de inscrição do Enem esse ano, mas não comparecer à prova, não vai ter direito à isenção no ano que vem. Nesta semana, foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro. A ideia é incentivar que as pessoas deixem o carro na garagem e usem meios de transporte alternativos. Um deles é a bicicleta. E para facilitar a vida dos ciclistas, o governo lançou uma cartilha e duas novas placas de sinalização. Camelo, magrela, bike, são vários os nomes, assim como as vantagens ao se optar pela bicicleta na hora de ir e vir. Mais econômica, afinal, o combustível da bicicleta está na força das pernas do ciclista. Mais sustentável, bicicleta não polui o meio ambiente e ocupa menos espaço nas vias que um carro. Mais saudável, pedalar faz bem à saúde e ainda pode ser bem divertido. Nas capitais brasileiras, existem mais de 2 mil quilômetros de ciclovias como esta. Em todo o Brasil, mais de 70 milhões de bicicletas estão em circulação, segundo o Ministério das Cidades. Por outro lado, a falta de respeito ao ciclista ainda é uma barreira para o uso mais frequente desse meio de transporte. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, 1.348 ciclistas morreram em acidentes nas vias do país. Para que mais vidas não se percam, foi lançada neste Dia Mundial Sem Carro a Cartilha do Ciclista. A cartilha traz as vantagens de se usar a bicicleta, informações sobre itens obrigatórios e acessórios que aumentam a segurança do ciclista, dicas para pedalar mais tranquilo, além de informações sobre sinalização e as regras para andar nas cidades, como não pedalar em calçadas e, na faixa de pedestres, descer da bicicleta e atravessar caminhando. Foram feitas pesquisas em diversas cidades do mundo para que pudesse essa cartilha ser a mais ampla e a mais completa possível. No Dia Mundial Sem Carro, homenagear os ciclistas com essa cartilha, eu acho que é o que de melhor podia fazer o governo brasileiro. Também foram apresentadas duas novas sinalizações relacionadas à bicicleta. Uma é a placa para indicar circulação compartilhada de ciclistas e pedestres e outra é para indicar a existência de rotas sinalizadas para ciclistas. Para que não haja dúvidas a respeito de espaços é preciso que tenhamos placas e acima de tudo que façamos um trabalho de educação de conscientização para a harmonia entre pedestres veículos motorizados e bicicletas. Além da bicicleta o transporte público é também uma alternativa para que o carro fique na garagem. desde 2003 o governo federal investiu 153 bilhões e meio de reais em obras de mobilidade urbana como metrô e faixas exclusivas para ônibus articulados conhecidos como BRTs. Os governos seja no plano municipal nos planos estaduais e no plano federal acabaram acordando acabaram criando novos projetos acabaram investindo mais nós passamos a ter uma atenção maior o poder público com a mobilidade urbana com o transporte público em especial nas grandes cidades o transporte público sob trilhos ou os BRTs corredores de ônibus. Em São Paulo o repórter Leonardo Meira conheceu um funcionário público que deixou o carro de lado na hora de ir trabalhar. A gente vai conhecer hoje a história de um paulistano que é o Thiago que está chegando aqui que resolveu trocar o carro pela bicicleta. Thiago, quanto tempo já que você anda de bike? Já há um ano e meio nas ruas de São Paulo. E você usa ela para trabalhar, para lazer, para quê? Para tudo, para ir para qualquer lugar eu estou indo de bicicleta. E encontra muita dificuldade aqui para conseguir andar em São Paulo? Olha, bastante dificuldade, melhorou bem nos últimos tempos, mas ainda está difícil. E quais são os itens de segurança que você costuma usar? Geralmente, apesar de não ser obrigatório, eu uso capacete, tenho lanterna, tenho refletor na bicicleta e para a segurança da bicicleta também uma boa corrente. Então a gente vai acompanhar o Thiago hoje nessa aventura dele pela cidade de São Paulo conhecer aí um pouco dos principais obstáculos e desafios para conseguir chegar até o trabalho. Thiago, você ainda nem subiu na bicicleta e já tem um obstáculo? É, mas já aprendi a me virar um pouquinho com isso, né? É um pouco complicado porque a cidade não é preparada para receber a bicicleta. O Thiago já pedalava por aqui antes da inauguração da ciclovia em junho desse ano. De acordo com a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, o número de bicicletas que trafega aqui pela Avenida Paulista mais que dobrou desde a inauguração de toda essa estrutura. Thiago, o que mudou depois da inauguração da ciclovia? Segurança. Principalmente segurança porque a gente se sente muito mais protegido, com muito mais tranquilidade, menos tenso, não fica tomando fina de ônibus, de carro, não fica recebendo reclamão. Apesar de ser um direito nosso, muita gente não respeita. Então, quando você cria um espaço para o ciclista, é mais seguro, é mais tranquilo e mais do que isso, incentiva a gente a começar a andar de bicicleta. Bom, e a gente chegou ao final das nossas pedaladas, a gente acompanhou o Thiago até aqui o trabalho dele. Então, qual que é o principal ganho que você sente, Thiago, dessa troca do carro pela bicicleta? Eu acho que além dos ganhos que tem para a sociedade como um todo, a questão de mobilidade, a questão de meio ambiente, a questão da poluição, tem o meu ganho pessoal que é principalmente economia, porque eu gasto dinheiro com garagem, gasto dinheiro com IPVA, gasto dinheiro com gasolina, tudo isso eu não gasto usando a bicicleta. E em segundo lugar, tem o ganho da minha própria saúde. Estou fazendo um exercício num tempo que estaria perdido de qualquer maneira, que eu tenha podido me deslocar. E em terceiro lugar, que eu acho que é o que vale mais a pena, é a possibilidade de você evitar qualquer congestionamento, qualquer evento que tenha no trânsito, o carro fica parado e a bicicleta vai. Para esse especialista, histórias como a do Thiago ajudam a tornar mais democrático o uso do espaço público nas cidades brasileiras. Não há solução para a fluidez do automóvel. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma lei da mobilidade, que é 12.587, que diz que nós temos que democratizar as vias. E como é que você vai democratizar? Nós vamos ocupar ela, como? Com faixas exclusivas, nós vamos ampliar as calçadas, nós temos que entulhar as cidades brasileiras de ciclovia, ciclofaixas. O estacionamento das vias, elas têm de ser eliminadas. e nós temos, com esse conjunto todo, da qualidade de vida para as nossas cidades. Nos primeiros seis meses desse ano, o Brasil registrou o maior número da história de doadores efetivos de órgãos. O país tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil teve o melhor primeiro semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população. Os dados oficiais do Ministério da Saúde demonstram que, entre janeiro e junho deste ano, mais de 4.600 potenciais doadores foram notificados, resultando em cerca de 1.300 doadores efetivos de órgãos. As doações permitiram mais de 12 mil cirurgias e o aumento de transplante de órgãos mais complexos, como pulmão, coração e medula óssea. Com a ampliação do acesso, o número de pessoas aguardando por um transplante caiu 36% nos últimos quatro anos. Sem doador não tem transplante. Alguém vai ter que doar, seja em vida ou seja numa condição como a gente já falou que é de morte encefálica. Por isso que, todo ano, no Brasil, se lança uma campanha de doação de órgãos. Hoje em dia, o senso comum é de que a gente deve conscientizar os nossos familiares. Se eu quero ser doador de órgãos, na eventualidade eu ter um diagnóstico de morte encefálica, eu devo falar com meus familiares. Devo avisá-los, porque no momento da autorização dessa doação, quem vai decidir são os familiares. Nos últimos dez anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 60%, passando de cerca de 15 mil procedimentos em 2004 para mais de 23 mil em 2014. São Paulo se destaca como o maior centro de transplantes do país, seguido por Minas Gerais e Paraná. No ano passado, o governo investiu mais de um bilhão de reais no Sistema Único de Saúde para que o programa brasileiro de transplantes fosse ampliado. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, em que 95% dos procedimentos são realizados com recursos públicos. Além das cirurgias, o Sistema Único de Saúde oferece aos pacientes exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Érica Couto não enxergava praticamente nada com o olho esquerdo e vivia tropeçando em quase tudo. A pedagoga fez um transplante de córnea em 2013 e já recuperou 70% da visão. O pós-operatório foi tranquilo porque o meu esposo me ajudou muito e deu muito apoio à família. E eu fiquei muito tranquila. Cumpri o meu pós-operatório com tranquilidade e por isso eu tive tanto sucesso. Presidenta Dilma Rousseff participa da Assembleia Geral da ONU e assiste ao discurso do Papa Francisco. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi aberta nesta sexta-feira com a proposta de trocar os objetivos do milênio que se encerram neste ano por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que articulam as dimensões social e econômica ambiental. Mas antes a ONU recebeu a visita do Papa Francisco que discursou para cerca de 150 lideranças mundiais entre elas a presidenta Dilma Rousseff. O Papa Francisco destacou a importância desse chegar a uma agenda que alcance acordos sobre as mudanças do clima. Confio que a Conferência de Paris sobre o câmbio climático logre acuerdos fundamentais e eficazes. O Papa Francisco também defendeu que o desenvolvimento sustentável só será possível se a humanidade tiver acesso a bens materiais e espirituais indispensáveis. O Papa Francisco também pediu que os organismos internacionais trabalhem pelo desenvolvimento sustentável dos países e não sufoquem as nações e seus povos. Em seu discurso o Papa Francisco ainda condenou as guerras da Síria, Líbia e Ucrânia e pediu para que os países respeitem o tratado de não proliferação de armas nucleares eliminando esse tipo de instrumento. Outra questão defendida pelo Papa Francisco foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para se adequar aos novos tempos. Esta proposta já vem sendo defendida pelo Brasil. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.